Olá, consultores! Meu nome é Lucas, eu sou parceiro do Charles na produção de tutoriais para o treinamento Seja Consultor Agora. E caso você queira ser consultor, acesse o link na descrição aqui e saiba mais sobre o treinamento Seja Consultor Agora. Vamos agora para o tutorial que eu vou ensinar você como usar o Trello para gerenciar seus treinamentos e consultorias e tudo mais. Vem comigo! Bom, galera, vamos acessar aqui o site do Trello, do próprio Trello, que é esse daqui. E caso você não tenha uma conta, você pode criar essa conta rapidamente, é bem fácil de criar. Eu vou criar aqui um com vocês. Lembrando que o Trello, a maior parte das funcionabilidades que ele tem são gratuitas. Ele tem, sim, uma versão paga, mas acredito que não seja necessário para a maioria das pessoas. Porque no gratuito ele já tem muitas funcionabilidades que são muito excelentes. Então, vamos criar aqui uma conta, eu vou criar uma conta aqui com vocês, colocar o meu e-mail e vou cadastrar. Vamos ver se eu não já tenho. Ah, esse e-mail já está sendo usado, eu vou criar com outro e-mail, vou entrar com o Google aqui. Você pode fazer login com o Google, eu vou entrar aqui com uma conta que eu já tenho há algum tempo, mas eu acho que não tem quadro nessa conta aqui, se eu não me engano. Ok, tem aqui alguns quadros, mas eu não vou pegar eles como exemplos, porque certamente eles não estão organizados, essa conta aqui eu acabo não utilizando ela. Eu acabei logando aqui só para mostrar para vocês. Que basicamente vocês fazem lá, vocês podem cadastrar e tudo mais, e depois para fazer login, vocês podem fazer login através do Google, Facebook e tudo mais ali, que tem as opções que vocês podem selecionar. Basicamente aqui tem os seus quadros. O que são os quadros? São basicamente projetos que você pode adicionar ali e dividir esses projetos em tarefas dentro deles, dentro desse projeto. Uma coisa legal aqui no Trello, que nesse site Trello para templates, você pode encontrar vários templates, vários projetos já pronto que você pode usar como base, para não ter que ficar criando a partir do zero. Aqui tem modelos para vários nichos que você pode estar selecionando aqui, para produtividade, pessoal, engenharia, marketing, RH, várias e várias coisas aqui. Eu vou selecionar um aqui só como exemplo, eu vou selecionar gerenciamento de projetos, para projetos. Aqui eu vou selecionar o primeiro que foi criado pelo próprio Trello, mas vocês podem ver que tem, que as outras pessoas compartilham também os seus modelos que elas acabaram criando. Mas eu vou selecionar, ou vou selecionar isso aqui ó, gestão de projetos criativos Freelance, vamos lá, selecionar e vou mostrar para vocês. Ó, e vocês podem clicar aqui, usar modelo. Aqui vai pedir o nome que vocês querem dar, eu vou selecionar isso aí mesmo e a área de trabalho, eu no caso vou selecionar a área de trabalho do Trello, né. Vou deixar para manter os cartões, né, tudo assim e vou clicar para criar. A partir disso ele vai criar o nosso modelo aí e já vai abrir aqui para nós. Aqui já tem uma imagem legalzinha no fundo, já está tudo organizado em cards. Basicamente o Trello usa o modo Kanban para te mostrar e para te agilizar e para se organizar aqui dentro do Trello. É o modo Kanban, que é basicamente essas tarefas que você pode ficar mudando de uma coluna para outra. Então basicamente aqui tem tipo como se fossem etapas do processo da criação e desenvolvimento desse projeto, né. E você pode criar tarefas aqui, ó, adicionar um cartão e adicionar alguma tarefa, tipo fazer capa para o Instagram, vamos dizer. E você pode adicionar essa tarefa ali. Você pode vir aqui e adicionar mais detalhes com o que você deseja, com essa capa ou... Bom, enfim, adicionar detalhes sobre essa tarefa que você acabou de criar. Além disso, o que nós podemos fazer? A gente pode adicionar uma capa carregando do seu computador ou utilizando aqui um splash que tem aqui a conexão ou colocando alguma cor para você se guiar. Outra coisa interessante que a gente tem aqui é que a gente pode adicionar anexos, tanto do Google Drive, Dropbox, OneDrive, vários locais. Tem datas aqui que você pode adicionar, tipo você tem que entregar até tal data, então você marca aqui e clica em salvar. Vamos adicionar aqui uma data, dia 25, vamos salvar e ó, vai aparecer aqui ó, amanhã às 11h27. Tem que entregar. Agora eu mudei, né, para dia 25, agora atualizou. Além disso, tem checklist que você pode adicionar aqui ó, vamos adicionar aqui ó, checklist. Você pode adicionar os itens. Vamos dizer que essa tarefa é uma tarefa grande e tem vários subtópicos que você tem que abordar e tem que ir preenchendo. Então você pode utilizar os checklists para lhe guiar nessas sub, sub tarefas, certo? Então você pode adicionar. Para fazer a capa, você vai precisar bater uma foto, vamos ver. É, tirar foto. E você adiciona essa etapa que tem que ter no processo. Vamos dizer que para fazer essa capa, você tem que mandar para alguém essa foto. Tem que mandar para alguém porque ela vai fazer alguma parte, né? Então vai estar ali a nossa checklist, olha ali. E você pode ir marcando conforme ela for concluída. E aqui também, aqui em cima, aparece a porcentagem que foi concluída essa checklist. Isso é bem interessante. Além disso, aqui embaixo também tem os comentários. E você pode deixar um comentário ali para outras pessoas verem, certo? Que não é a descrição, mas é os comentários ali para vocês trocarem uma ideia e debaterem. Caso eu tenha que fazer alguma alteração, algo do tipo, vocês podem adicionar aqui nos comentários. Uma coisa interessante que aqui a gente pode fazer no Trello é adicionar pessoas. Porque é exatamente para isso que serve o Trello. É para se organizar com uma equipe que você esteja fazendo, com alguma outra pessoa que você esteja fazendo esse projeto aí. Caso seja você sozinho, também dá para se organizar muito bem, mas o Trello funciona muito bem em equipe, certo? Então você pode vir aqui em convidar aqui em cima e convidar outra pessoa. Você pode convidar e digitar o e-mail aqui que você deseja ou criar um link também. Daí vai de você como que você quer fazer. E daí você pode adicionar outras pessoas aqui no mesmo projeto e ela vai poder modificar ou alterar as coisas que estejam aqui e lhe ajudar com esse projeto. Isso é fenomenal. Agora que você viu que já dá para adicionar tarefas, subtarefas e tudo mais, tem uma coisa bem interessante aqui. Que você pode usar etiquetas. Que são isso aqui. E cada etiqueta você pode colocar aqui como se fosse etiqueta laranja é para o cliente 3. Etiqueta amarela é para o cliente 2. Ou você pode vir aqui no lapisinho e alterar isso. Vamos dizer que a cor laranja significa que esteja finalizado. E daí quando a tarefa estiver finalizada vai estar com o marcador laranja. Então vamos vir aqui, vamos marcar alguma coisa finalizada. Essa aqui já está, né? Vamos selecionar outra. Essa aqui que está amarela, que é do cliente 2. Eu vou selecionar finalizado. E isso no caso é só um exemplo, certo? Vocês podem modificar da maneira que vocês desejarem. Caso você, ah, tem muitas colunas aqui e eu não preciso ver tanto. Você pode vir aqui e arquivar essa lista ou excluir como você desejar. Ou se você precisa mais, é colunas. Mas você pode adicionar colunas e adicionar o que você desejar aqui, certo? É isso daí que você pode fazer utilizando o Trello. Tem mais coisas, mais automações e tudo mais que você pode utilizar o Trello. Mas com isso que eu já lhe expliquei hoje, eu acho que dá para fazer muitas coisas. E se organizar muito bem utilizando esse site aqui para organização. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Se inscrevem aqui no canal, deixem o like e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui!